E aí, gente, tem alguém aí? Tiver alguém aí? Fala oi. O som tá legal, a imagem tá legal? Oi! Oi! O som tá bom, gente? Vocês estão me ouvindo? Porto Alegre, eu tava aí em dezembro, cidade linda. Gente, vamos esperar o pessoal chegar aí. Oi pra todo mundo. Ótimo som, imagem também tá legal? Ah, então tá bom. Ótimo. Gente, essa live hoje, ela tem um motivo especial, que é comemorar um ano aqui do projeto Vida de Autista, né? Então, tem um ano que eu decidi ser a voz aí dos autistas que não conseguem falar, que não podem falar. E pras famílias, né? Entenderem o que se passa aí no nosso cérebro, né? Que é um mistério. Então, o público-alvo aqui do projeto sempre foi os autistas adultos, né? Pessoas como eu, que foram diagnosticadas aí depois da fase adulta, né? Quem me segue aí há um tempinho já sabe que eu fui diagnosticada só aos 42 anos, né? Então, sofri muito a minha vida inteira, né? Por eu me achar diferente, por eu não me encaixar. E só que aí, ao longo desse um ano, tanta coisa foi acontecendo, né? O público-alvo eram adultos, mas tantas famílias me procuram, me mandam mensagem, né? Acabou que ficou aí uma grande família, né? Uma grande comunidade. E esse dia, né? Um ano é tão especial, é uma data tão especial, né? Na verdade, fez um ano, dia 27, e eu nunca imaginei na minha vida, né, gente? Estar aqui fazendo um trabalho desse. E o que eu posso dizer é que eu me senti... Eu estou transformada. Então, antes do projeto Vida de Autista, existia uma Daniela, e agora existe outra, né? Então, é maravilhoso quando eu recebo mensagens de vocês agradecendo o projeto, Agradecendo aqui por tudo que eu falo, né? Gente, eu não vou conseguir acenar pra todo mundo, tá? Porque, né? Autista não dá conta às vezes de falar, olha no olho. Enfim, mas sintam-se todos aí abraçados e com um beijo enorme de luz, tá? Gente, então hoje eu decidi fazer essa live. Não vai demorar muito, tá? Porque já tá tarde, não? Então, amanhã todo mundo tem que trabalhar, né? Eu queria que vocês fizessem perguntas, né? Se vocês têm alguma dúvida, façam as perguntas aqui, que eu vou tentar responder, assim, o mais claro possível, tá bom? E não vamos também com mais delongas, enquanto vocês formulam as perguntas aí, se tiver. Hoje nós vamos sortear quatro livros, tá? Não vou ficar mostrando a minha unha, porque minha unha tá toda arregaçada. Então, nós vamos sortear quatro guias práticos para autistas adultos, tá bom? Ai, adoro o Léo Akira. Ele foi o primeiro vídeo que eu assisti assim que eu saí do consultório com o diagnóstico. Aí, por isso, lá no canal dele tem vídeo junto comigo. E no meu canal também tem vídeo junto com ele, tá? Então, gente, esse livro, na verdade, ele é um resumo do meu diário, né? É desde, assim, eu conto toda a minha vida, como que era a minha infância, adolescência, até eu descobrir, né, que eu sou autista, tá bom? Então, o que mudou na minha vida? Tudo. Tudo, tudo, tudo. Absolutamente tudo. Antes do diagnóstico, eu não me conhecia, né? Então, eu não sabia quem eu era, eu vivia doente, né? Eu tinha chamadas doenças psicossomáticas. Você vai no médico, faz exame, não tem nada. Existe realmente uma dor, você sente uma dor, né? Mas ela não é detectada através de exames. Então, eu fazia exames, exames de sangue, exames de imagem, nunca tinha nada. Nada, nada, nada. Então, eu fui, na verdade, né, parar na psicóloga por causa de uma internação, de uma enxaqueca. E aí... Ei, Aspi! E aí, eu comecei, né, o tratamento por causa dessa enxaqueca, que eu fiquei internada, né? Aqui no livro eu conto todos os detalhes. E depois de alguns meses de terapia, eu fui diagnosticada. Gente, é maravilhoso. É lógico, né, que eu fiquei um pouco assustada. Na hora, eu não sabia nada sobre autismo, né? Eu até duvidei um pouco. Mas na hora que a minha psicóloga, que é maravilhosa, começou a pontuar, né, todas as questões. Começou a pontuar, olha, quando você era criança, você fazia assim, quando você era adolescente, isso e isso. E tudo na minha vida inteira começou a ter resposta. Eu chorei, assim, mais de 20 minutos de forma compulsiva, assim, sabe? Toda aquela dor foi realmente saindo, né? É maravilhoso. Então, é tudo de bom, gente. Você saber quem você é. Não é o fato de você descobrir, você ter um laudo, né? Papel, pra mim, não é importante. O que é importante é você saber quem você é. E que você não é um monstro, né? Você não é... Você só pensa diferente, você só vê o mundo diferente, né? Então, você é uma pessoa normal. Não é mesmo? A sensibilidade auditiva. Quem perguntou foi... Rafael, Rafael. Sim, eu, na verdade, fogo de artifício não me incomoda tanto, tá? O barulho que mais me irrita é a gente falando alto, gritando, né? Inclusive, a gente pode ter aqui, em alguns momentos, participação dos meus vizinhos, participação especial, que eles gritam. E um gato que mora aqui, gente. Um gato... O gato, pelo amor de Deus, socorro nesse gato. Ele grita muito, ele dá uns berros, assim, sabe? Aí, às vezes, no meio do vídeo, ele faz uma participação. Então, o barulho que mais me incomoda, na verdade, é a pessoa falando muito alto, gritando. E furadeira. Nossa, eu tenho pavor de furadeira também. São os dois barulhos que mais me irritam, tá? Mas fogo de artifício... Assim, se não for muito tempo, né? Agora, se for durante muito tempo, aí sim. Não dá. Não dá pra mim. Gente, enquanto vocês mandam as perguntinhas aí, tá? Então, eu vou sortear o primeiro livro. Lembrando que são quatro livros. Pra participar do sorteio, tinha que ter seguido as regras. Muita gente quis participar, mas não seguiu as regras, né? Peraí, deixa eu ir respondendo aqui. Alguma dica para quando o paciente chega com suspeito profissional menosprezo? Troca de profissional. Eu fiquei 20 anos, gente, trocando, trocando, trocando. Até que eu achei a Ana, né? Maravilhosa. A Natica Gomes. Depressão, mudança de humor, acontece do nada? Do nada. Do nada. Às vezes eu amanheço super bem, passo um pouquinho, já tô extremamente estressada. Principalmente no período pré-menstrual. Eu fico extremamente irritada, tá? Então, é bem intenso. A Miriam. Muita gente falando, eu não consigo conversar com outra pessoa. Ah, eu também. Que eu fico querendo olhar pra um, olhar pro outro. Misericórdia, não dou conta. Gente, então vamos sortear o primeiro, tá? Então, lembrando que o sorteio foi pra quem mandou depoimento. Que eu até coloquei os mais lindos, né? No Instagram. Quem colocou depoimento lá no YouTube. E quem... Oi, Mari! E quem... É... Peraí. É o Instagram que mandou depoimento. Quem compartilhou, né? Igual tava nas regrinhas. E quem ir lá no YouTube. Então, eu tenho aqui, ó. A cumbuquinha. Reza aí pra você ganhar. Primeiro. Vamos ver quem ganhou o primeiro livro. Foi a Tafnis Guimarães. Ela fez um depoimento. Não sei se vai dar pra vocês lerem aí. Ela fez um depoimento lindo. Né? Aqui no Instagram. E... Gente, toda vez que eu recebo mensagem de depoimento, eu choro, tá? Muito. Porque é muito gratificante. É muito lindo. É a Ana Elise. Fala, por favor, se pessoas com TDAH podem estar dentro do espectro. Pode. Todo autista, gente, pode ter aí as chamadas comorbidades. Né? O que é comorbidade? São doenças ou transtornos associados. Então, exemplo. O autismo, ele pode, sim, ter um TDAH. Ele pode ter TOC. Ele pode ter depressão. TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada. Mas toda pessoa que tem TDAH é autista? Não. Todo autista tem TDAH? Não. Então, assim, TDAH pode acontecer no autismo, sim. Né? Tem mais possibilidade, mas não necessariamente. Não é uma regra. Tá? Pode acontecer, sim. Tá bom? Gente, vamos então para o segundo. Pois é, Inês. Não participou. Tá vendo? Nós vamos sortear mais. Gente, eu já estou escrevendo outro livro, tá? Na verdade, eu estou escrevendo dois livros ao mesmo tempo. Estou escrevendo um e-book que vai ser sobre a vida amorosa, né? Vai chamar Meu Amor Autista, que é para o autista ter noção da vida amorosa e para o parceiro saber como é a vida amorosa com o autista, tá? Esse vai ser o e-book que eu estou escrevendo. E o outro livro que eu estou escrevendo é sobre transtorno de personalidade histriônica, tá? Então, já está no forno. Então, vamos lá. Vamos. Ei, Fabrício. Gente, tá vendo? Às vezes eu sou boa para guardar nome, hein? Vamos lá, gente. O segundo livro, lembrando que são quatro, tá? Foi a FGajuliana Pinheiro, que participou no Instagram, tá? Você certinho? Compartilhou, colocou nos stories, marcou três amigos. Aliás, acho que ela marcou um tantão de amigos. Então, a FGajuliana Pinheiro, tá bom? Essas pessoas que estão ganhando o livro, gente, depois eu vou mandar direct, tá? Aí a pessoa me responde com o endereço para eu enviar, tá bom? Gente, vamos... Ai, não sei se passou pergunta, porque está passando muito rápido aqui. Às vezes não dá tempo de eu ver. Ah, você foi diagnosticado esse mês? Achei que era mais tempo. Gente, quando a gente acaba de ser diagnosticado, a gente quer saber tudo, né? A gente vai e começa a ver vídeo, começa a ver tudo no YouTube, começa a ler, começa... É uma loucura. Você quer entender como é que é? Ai, nossa. Nossa, eu lembro o primeiro mês, assim, eu fiquei louca. Eu queria saber tudo. Eu queria saber se as pessoas eram iguais a mim, se pensavam iguais a mim. Nossa, eu não dormi. Aí o hiperfoco vira saber tudo sobre o autismo. Igual o hiperfoco, gente, é uma coisa muito comum, né? A gente pode dizer aí que 99,9% dos autistas têm o hiperfoco. Inclusive, é um dos pontos que o psicólogo, o psiquiatra, eles começam a investigar. Se você realmente tem o hiperfoco, tem grandes chances de você ser autista. Não necessariamente, tá, gente? Não é uma regra. Nada, na verdade, gente, pode ter regra. Então, por exemplo, o autismo, ele tem 3 graus, né? Hoje, amanhã, pode ter 10. Mas vamos considerar que hoje o autismo tem 3 graus. Que é o grau leve ou grau 1, que antes era chamado síndrome de Asperger, que é o meu grau, né? Aí tem o grau 2, ou moderado, e o grau 3, ou severo. Então, hoje são 3 graus. Mesmo dentro de um mesmo grau, cada um tem um jeito de funcionar. Cada um enxerga a vida de uma forma. Então, nunca dentro de um mesmo grau tem as mesmas características, né? Então, cada um é único, né? Então, é bem amplo. Por isso que a nomenclatura agora é TEA, né? Transtorno do Espectro Autista. É uma linha, é uma linha bem grande, né? O meu grau, por exemplo, eu tô lá no início da linha, né? Então, porque realmente não existe como eles colocarem um único, um padrão. Então, não existe um padrão, tá? Existem as características básicas. Então, o hiperfoco é uma delas, tá bom? E quando a pessoa também tem... Ah, Julieta. Ei, querida! Dei um depoimento super bacana pra ela. Ela escreveu um livro sobre autismo. Muito legal, viu, gente? Tá aqui no Instagram. Tem um post aqui que eu fiz alguns dias atrás. Muito legal. Depois vocês acessam lá, que é muito legal. E quando a pessoa também tem TOC... Ai, peraí. Quando a pessoa tem TOC, esse fica super afetado no momento que sabemos o diagnóstico de autismo. Sim, o TOC, gente, na verdade, é uma defesa da mente, né? O nosso cérebro, ele é muito acelerado. Então, a gente pensa em mil coisas. E o TOC, na verdade, é uma fuga pra gente poder tentar concentrar, sabe? Tentar, assim, aquele cérebro fervendo. Então, a gente cria ali aquela rotina, aquele padrão. E aí, a gente começa a ficar mais calmo, sabe? Então, na hora que você é diagnosticado, que você descobre, tem uma tendência ao seu cérebro dar um bug, sabe? Então, tudo intensifica. Então, quando a gente foi descobrindo, por exemplo, eu tive várias reações. Porque a minha reação, na verdade, é a psicossomática. Então, eu vomitava muito, tinha muita náusea, muita dor de cabeça. Gente, tudo aconteceu. Tudo. Tudo vocês possam imaginar. Eu senti tudo. Eu sentia muitas dores, sabe? Então, foi um processo bem intenso. Porque o cérebro, o subconsciente, ele tenta te proteger. Então, ele cria estratégias. Então, na hora que o diagnóstico é dado, você quer descobrir tudo e você vai descobrindo, o TOC é uma forma de te prender ali, sabe? Você vai ficar naquele padrão ali e, de repente, você não vai liberar as coisas que estão guardadas e que você precisa liberar, né? E vai acontecendo o processo de autoconhecimento, tá? O Fabrício está falando. Dani, minha filha... Não, peraí. Fabrício, eu falo mais coisa aqui. É porque está pulando, tá, gente? Antigo Asperger. Então, é o mesmo grau que eu tenho, né? Minha filha foi diagnosticada com autismo leve. E meu filho está em investigação sobre suspeita de Asperger. Então, é genético, tá, gente? Isso aí já está mais que provado pela ciência. Então, hoje, o que acontece? A gente tem uma sensação, né? Eu até fiz um vídeo no YouTube falando sobre isso. A gente tem uma sensação que existe uma epidemia de autismo, né? Que o autismo está na modinha, né? Já ouvi... Ai, gente, eu escuto cada coisa também, que só Deus. Tem gente que entra, né? Manda mensagem, manda... É isso? Manda mensagem, manda... Enfim, várias coisas. Falando, ah, autismo é modinha. Você tem certeza que você é autista? Ah, você tem certeza? É muita baboseira que a gente escuta, tá? Então, a gente tem uma sensação que existe, sim, uma epidemia, né? Mas é porque, gente, os estudos sobre autismo são muito recentes. Então, a gente tem essa sensação porque agora é diagnosticado. Então, antigamente, a gente era vista, assim, ah, é estranha, né? Eu lembro que a minha mãe falava, assim, Ah, no México, a Daniela, ela é chata, ela é louca. Mas, assim, porque a gente era difícil mesmo, né? Eu sempre fui muito estressada, né? E a gente não tem filtro. Então, a pessoa me estressava, eu mandava ela cagar e etc. Eu não estava nem aí. E eu caçava muita briga na rua. Gente, era tenso, tá? Porque eu sofria bullying, né? Enfim. Aí, eu não deixava barato. Mas só que por dentro, aquilo estava me matando, sabe? Então, realmente, ninguém sabe o que a gente passou, né? É muito difícil. E hoje existe essa sensação. Mas é porque hoje a informação chega. Hoje é diagnosticado, né? Então, eu acredito que realmente vai aparecer mais pessoas, né? E vocês podem reparar que muitos pais descobrem quando os filhos são diagnosticados, né? Então, é complicado. A hipersensibilidade assessorial também dá dor de cabeça. Isso também produz náuseas. Sim, muito. Se eu ficar num lugar muito barulhento, ou pessoas gritando muito, nossa, meu estômago vai embrulhando. Aí, passa alguns minutinhos e minha cabeça tá explodindo. A Miriam tá falando aqui. Os agrotóxicos contribuíram para um aumento significativo na incidência de teia. Ô, Miriam, eu não acredito. Eu acho assim, a gente tem que respeitar as pesquisas, respeitar quem estuda para isso, né? Mas eu acredito que existe uma manipulação da mídia também muito grande, sabe? E eu, por exemplo, não assisto televisão já tem, sei lá, uns três anos. Porque a televisão, gente, ela emite ondas hipnóticas. E aí você tem uma tendência a ficar hipnotizado literalmente e acreditar em muita coisa que você vê na televisão. Então, hoje, a internet, ela tem conteúdos muito legais, né? Você tem que buscar informação em fontes confiáveis, né? Em fontes que realmente têm uma comprovação ou, sei lá, já passaram pelo problema, né? Porque é muito diferente você ouvir uma pessoa que ela só estuda sobre isso e uma pessoa que vive na pele. Né? Então, só quem vive na pele é que sabe. Então, eu, por exemplo, pai e mãe, gente, às vezes, de autista, sabe muito mais do que o médico, né? Porque o pai e mãe tá ali todo dia, tá sabendo como é que é, né? O que que irrita, o que que não irrita. Então, eu acredito que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Gente, se balançar aí, desculpa. Estou escrevendo um texto com o título. Com o título, Autismo em Minha Vida. Um mistério de longos 35 anos. Ai, maravilhoso. Gente, eu acho que a gente tem que escrever, tá? Se você quiser publicar esse texto no site, tá? Já está convidado, tá, Fabrício? Você pode colocar lá como um depoimento. Oi, maravilhinda, Lilian. A Su tá falando. Também sempre fui muito irritadiça e tendo a gritar. E sim, passo por louca. Não é? Ai, ai. Legal. Onde você vai publicar o texto? Ah, tá. Tá falando com você, Fabrício. Te enviei os links, tudo na internet. A Miriam. Ok, Miriam. Eu vou ler sim, tá? Eu gosto de ler. Tem que ser uma parceria. A doutora Alega Delia. Ai, não sei falar seu nome. Desculpa, tá? Eu não vou deixar você entrar ao vivo, tá? Porque hoje é uma sessão de perguntas e respostas, tá bom? Mas depois, se você quiser, me chama no direct que a gente marca uma live. Eu acho que o único comprovado é que é genético. Também acho, Julieta. Eu concordo. Acho que agora eu respondi todos. A Lilian tá perguntando. Quais são seus interesses especiais? Então, hoje, na verdade, eu já consigo ter vários interesses. Antes, eu ficava em um só. O meu hiperfoco era realmente um hiperfoco. E era doentio, sabe? Eu ficava assim muito mesmo. Não comia, às vezes. Ficava assim obcecada, né? Até coloquei uma figurinha ontem aqui, né? Com o meu cérebro. Ou obcecado ou desinteressado. Eu era bem assim. Né? Principalmente na fase que eu desenvolvi o transtorno de personalidade histriônica. Então, eu tinha hiperfoco no meu ex-namorado. Então, era muito sinistro, gente. É muito ruim. O hiperfoco, na verdade, ele é doentio. Sabe? Ele é doentio mesmo. Então, você sente irritação quando as pessoas te tiram do seu hiperfoco, te incomodam. Você não quer conversar, né? Então, hoje, graças a Deus, eu consigo ter vários. Né? O maior que eu tenho hoje é o projeto Vida de Altice. Então, hoje, vamos colocar aí que o projeto toma aí 50% do meu hiperfoco, né? E os outros 50% eu divido em física quântica, que eu amo física quântica. Viagens, que eu adoro viajar, né? Eu só não viajo mais porque eu não tenho dinheiro. E o outro é decoração, que eu adoro. Então, são esses os meus hiperfocos hoje, né? Então, eu converso sobre tudo dentro desses. Sabe? Então, a gente tem que tentar, por mais que seja difícil, tentar buscar outros hiperfocos, tá? A Miriam tá perguntando. Compulsão alimentar é uma comorbidade? Eu tenho. Sim. Na verdade, é uma válvula de escape. Ou pode até virar um vício, né? Quando você começa a comer demais, aí é uma válvula de escape que você tá criando. E aí, quando você começa a ter uma compulsão, aí já vira um vício. Eu até fiz um vídeo no YouTube sobre isso. O último vídeo, tá? E o que é a comorbidade, na verdade? É a obesidade, né? Aí ela cria aí... Eu, por exemplo, estou obesinha, né? Porque, realmente, eu tenho uma compulsão alimentar que está em tratamento, né? Mas, assim, é igual o alcoólatra viciada em droga, tá, gente? É pra sempre. Porque você tem uma... O autista tem uma tendência, sim, maior, né? A Líria tá falando. Um projeto lindo. Virou algo tão bom. Ai, obrigada. É muito bom, né? A Julieta falando que ama viajar também. Ai, também amo, Julieta. Ai, é tudo de bom, né, gente? Bom, vamos agora para o terceiro livro. Cruza os dedos aí, quem participou. Vamos ver agora quem vai ganhar. Quem ganhou? Daniele Alepaulo. Também participou pelo Instagram, né? Compartilhou, tudo certinho. Parabéns, Daniele. Você é ganhadora do terceiro livro. Depois, todo mundo que ganhou, eu vou mandar direct, tá, gente? Peraí que o pessoal tá fazendo pergunta aqui. Eu já perdi. Peraí. Você tende a fazer imitações das outras pessoas até hoje? Olha, eu tenho um problema quando eu vou conversar com a pessoa que é gaga. Se a pessoa começar a gaguejar, aí eu começo a gaguejar também. E assim, antes eu não entendia, sabe? Eu até ficava assim, gente, por que eu tô fazendo isso? Parecia, né? Parecia que eu tava zoando a pessoa. Ai, Dani, você tá assistindo. Pois é, sortuda. Ganhou. Aí, eu ficava sem entender por que que eu ficava fazendo isso. Aí, agora, né? Tem uma explicação. Mas eu tinha muito problema porque eu começava a imitar a pessoa. Ou então, eu completava a frase. Que eu não tinha paciência, né? O gago, assim, ele vai demorando a falar. Ai, eu tentava completar. Ai, o gago, nananã. Ai, ele falava que não era aquilo. Era pior, né? Era melhor eu ter esperado ele completar a frase. Enfim, gente, são situações que só quem passa entende, né? A Julieta. E eu preciso engordar e não consigo. Então, tem autista que tem... Eu até vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Tem muita gente me pedindo. Esse problema alimentar, esse transtorno alimentar, ele é muito comum. Por exemplo, bulimia, anorexia. Muitos autistas têm. Não é uma regra, tá bom, gente? Mas muitos têm. E tem a seletividade alimentar, né? Então, a gente... Realmente, a gente tem uma seletividade alimentar. Então, tem coisa que a gente não consegue comer. Né? A seletividade alimentar, ela pode ser por causa da textura. Por causa da cor. Por causa do sabor, né? Eu, por exemplo, eu não suporto comida fria. Então, eu tenho muita dificuldade de comer salada, porque é frio, né? Tem autista que só come comida branca. Tem autista que só come comida roxa. Então, tem casos, gente, assim, surreais. Então, assim, muita gente não engorda, porque tem alguns transtornos alimentares, né? Ou não engorda, não emagrece. Ou também tem a ver com essa questão aí da seletividade alimentar, né? De não comer mesmo, ou comer um cardápio bem ilimitado, tá? A Julieta, eu nunca imitei ninguém, nem querendo conseguir imitar. Sou péssima de imitar. É, mas eu começava a falar, eu começava a gaguejar também. Falei, gente, que isso, que loucura. A Nájela, eu repito as palavras que ouço. Isso chama ecolalia, tá? Hoje, eu não repito. Mas, assim, quando eu era mais nova, eu ficava... Exemplo, a última palavra que a pessoa falou comigo é... Roupa, aí eu ficava roupa, roupa, roupa. Aí, se eu não prestasse atenção, eu repetia roupa, entendeu? O nosso cérebro, ele, tipo, dá um eco mesmo. Nádia, meu filho, desde maio, está apresentando gagueira, mas não é frequente. Percebo que ele está desorganizado. Ela aparece... Ah, tá. Pode ter, porque alguns autistas apresentam problemas de fala, tá? Aí, é muito legal você procurar uma fonoaudióloga especialista em autismo. Se não tiver condição, gente, de procurar um tratamento, entra na justiça, tá? Tem justiça gratuita. Tem muita universidade aí que tem curso de psicologia, psiquiatria, que faz atendimento gratuito, tá? Pergunta, gente, corre atrás, corre atrás, porque o trabalho profissional ajuda demais a qualidade de vida, tá? Mesmo se você não conseguir pagar pro seu bolso, briga na justiça, faz qualquer coisa, gente, mas corre atrás, tá? Não deixa passar, não. A Lilian. Eu sempre imito sem querer. Entonação, voz, sotaque. Me acho sem personalidade, às vezes, por fazer isso. Não se acha sem personalidade, tá? Infelizmente, é do nosso cérebro mesmo, tá? A gente tem uma tendência, sim, a imitar. Isso é da nossa característica. Então, não se sinta culpada, né? Sem personalidade. A Julieta... Ai, gente, o que eu fiz aqui, meu Deus? A Julieta. Opa! Meu problema é que tem muitos alimentos que não como porque não gosto. E, por isso, tenho anemia também sempre. É. Gente, eu tenho uma alimentação, assim, muito ruim. Porque eu só gosto de comer besteira, né? Então, assim, por que a gente não fica com a gente com uma cenoura, né? Um pé de alface. Não, é sempre um chocolate, algo do gênero, né? E agora eu tô, assim, super alérgica a leite. Ah, gente, uma dica. Muito legal, tá? Pra vocês fazerem teste. Como eu comecei a apresentar uns sintomas muito estranhos, a minha médica da acupuntura até me sugeriu de eu cortar leite. Todos os derivados do leite e tal. E aí, eu comecei a ter uma melhora muito grande de dor de cabeça. Eu ficava muito inchada, irritada. Eu achei que a minha ansiedade diminuiu. Então, assim, eu acho que vai dar a pena a gente fazer um teste, tá? Eu sempre gostei de tudo de leite, amo queijo. E depois disso eu descobri que o mundo é feito de leite, né? Tudo tem leite, meu Deus. Mas, eu tô percebendo que eu tô tendo uma melhora muito boa. Então, eu acho que é uma dica legal, tá? A Julieta falando. Te entendo porque eu não gosto de saladas, porque eu não gosto de comidas frias. É, muitos altistas não gostam por causa da temperatura, tá? Temperatura, cor. Também tem a ver com misofonia, né? Eu já falei sobre isso aqui no Instagram. Já falei no YouTube também. Misofonia, gente, é aquela irritação com determinados sons. Então, um deles pode ser a mastigação alheia com a sua mastigação mesmo. Então, por exemplo, eu não tenho tanto problema com a mastigação alheia. Mas, a pessoa que começa a chupar o dente pra limpar a comida... Misericórdia, não aguento. Assim, eu fico extremamente irritada. Então, tem autista que não consegue comer também, se tiver outras pessoas comendo, tá? Por causa do som e da mastigação. Isso tem a ver também, tá? A Nájula. Esses dias, meu marido falou que, tipo, eu fiquei repetindo um monte de vezes que, tipo, ninguém merece. Eu até não fico repetindo, assim, as mesmas coisas, não. Mas, eu conto a história repetida. Tipo, assim, aí a pessoa fala assim, nossa, já me contou isso. Aí, eu, ah, tá. Oi, Nana. Ai, gente, toda hora eu mexo aqui, o negócio dá errado. A Julieta. Isso, eu ia perguntar. Parece que o nosso paladar é muito infantil. Sim. Eu adoro aquelas batatinhas que sorriam. Isso é coisa de criança, né, gente? Meu Deus. Fabrício. Dani, eu nunca pude com leite. Desde criança, me dava diarreia. Eu também, menina. Tô com muito piriri. E, assim, tô passando muito mal. Meu Deus. Ei, Aline. Oi, querida. A KSK Chaves. Oi, querida. Primeiro dia aqui. Meu filho tem 13 anos. Ele atividade alimentar. Ui, agora passou rápido. Ele é magrinho e grandão. Sim. Então, agora você entende ele, né? A Julieta. Todos bebidos alcoólicos achorri. Odeio bebido alcoólico, gente. Não suporto. Agora, café eu já amo. Só que café também, gente, me dá muita ansiedade. E taquicardia. Porque, sabe o que eu tô percebendo? Que os alimentos, que tem os alimentos termogênicos, né? Que chama. Eu acho que pra nós é mais tenso, sabe? Porque como a gente já é acelerado, nosso cérebro já é acelerado, a gente fica, tipo assim, muito nível hard. Acho que não é bom. Dá ruim pra nós. A Nájela conta minha história repetida. Nossa, o povo fala assim, conta pra minha mão. Nossa, não ódio isso, senhor. O Fabrício. Sabe aquela pessoa que toma sopa estalando os beijos? Nossa, né? Meu pai eterno. Eu tenho pavor. Socorro. Não aguento. A Lília. Ah, tá. Ela tá conversando com a outra lá. A Daniela também tive que eliminar leite. Gente, é. Ei, Amanda. Tudo bem? Beijinho pra você. Como é bom saber que não estou só nesse mundo altíssimo. Gente, por isso que esse projeto é tão gostoso, não é? A gente vê que existe um mundo, né? Pra nós. Outro dia, eu fiz uma palestra maravilhosa lá na FALPA, lá em Conselheiro da FAET. Beijo pra vocês. A Bebel, maravilhosa, que é a presidente lá da associação. Tem ação. Aí ela falou assim, Dani, depois da palestra eu tô achando que eu sou. Que eu sou altíssima. Ela tem um filho lindo, Pedro. Altíssima. Aí ela começou a achar que ela é. Aí eu falei assim, vamos dominar o mundo. Realmente, gente. Aqui no Instagram tem tanta gente me seguindo no YouTube. Quando eu criei esse projeto, eu falei assim, ah, deve ter umas dez pessoas, né? Mas é um mundo de gente e é muito bom. Eu acho que a gente conversar, trocar experiência, o que é bom pra um pode ajudar o outro. E isso que é o mais legal, né? A Julieta. Eu não como nada de carne porque não gosto. É tão complicado quando me convido pra comer. Gente, eu amo carne. Amo, 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 amo. A Lilian. Aí todo mundo diz. Eu também não gostava de bebida no começo. Sendo que já experimentei álcool há anos. Nossa, sabe que eu não aguento? Não aguento. Aí eu aguento, né? Típica mineira. Mas sabe que eu não aguento? O povo fala assim, nossa, uma cara de cachaceira. Mas eu não bebo. Realmente, nunca gostei. A Nájula. Verdade. Eu me senti um ET quando eu não sabia o que eu tinha. Não é? Venha para o Rio Grande do Sul que eu vou te assistir. Só me convidar. Gente, arruma um esquema aí que eu vou. Ei, Paloma. Não acredito que você tá aqui. Lindinha. Saudade. Depois você vem cá. Paloma. Nossa, Paloma. Nicurimara. Fazer minhas unhas. Fazer meus pezinhos maravilhosamente. Lilian. É muito ruim. Eu faço careta sempre. Não é? Gente, vamos sortear. Ai, saudade, Paloma. Vem cá. Quero ver sua bebê. Gente, vamos sortear agora o quarto livro. Último livro. Eu queria muito que você falasse do autismo na TPM. Tá? Tem até um vídeo que eu falo um pouco, tá? Mas eu não falo só esse assunto especificamente. Mas eu vou fazer um vídeo. Vou colocar na minha listinha, tá? Eu vou fazendo, gente, os vídeos de acordo com o que vai chegando pra mim. Os pedidos, tá? Então, às vezes demora, mas eu vou fazer um dia. Deus quiser. Tá bom? Então, agora, mais um, ó. Boan.meireles. Também fez no Instagram. Né? Tudo bonitinho. Compartilhou. Marcou três amigos. Colocou nos stories. Então, recapitulando pra quem chegou agora. Os quatro ganhadores dos livros foi Boan.meireles, a Daniele Alepaulo, a Tafnis Guimarães e a F. Gajuliana Pinheiro. Tá bom? Esses foram os quatro ganhadores. Eu vou entrar em contato via direct. Tá bom? Então, depois eu vou falar. Tá bom, Lília? Eu vou fazer um vídeo só de... Especificamente de TPM. Tá? A TPM, gente... Hoje eu até fui na ginecologista. E eu tava conversando sobre isso com ela. O que que acontece? Eu já tô com 4.3. Né? Quase, quase 4.4. E aí, existe toda uma mudança. Hormonal. Então, eu acredito que à medida que a gente vai ficando mais velha, esses hormônios junto com o autismo, né? Gente, vira um balai de gato esse negócio, né? Então, assim, eu senti que nos últimos anos o meu humor ficou muito alterado no período pré-menstrual. Então, eu fiquei mais irritada, mais, assim, paciente mesmo, sabe? Eu já sou, né? Eu não sou a pessoa que quando eu estava distribuindo a paciência, eu peguei. Realmente, eu faltei nessa fila. Mas, eu acho que tá existindo uma piora, sabe? Com a TPM. Mas, quando eu cortei o leite, eu achei que deu uma melhorada na TPM. E diminuiu um pouquinho o café também. Eu senti que fez diferença. Eu tava falando isso hoje com a minha médica. E ela falou que faz todo sentido, tá? Então, de repente, é uma dica aí pra você, tá, Bília? Julieta. Gente, se tiver mais adultos com autismo, se comuniquem comigo para entrevistar no livro que estou escrevendo. Gente, entre em contato com a Julieta. Foi fantástica. Ela entrevista muito legal e vai ajudar muita gente, tá? A Luizy. Parece que tudo piora na TPM, não é? E o homem não entende. Nossa, o Hans. Agora, o Hans não me estressa mais, não. Mas, antes, ele me estressava quando eu tava de TPM. Falei assim, ó. Não paga pra ver, que não é bom pra você. A Lílian. A questão da gravidez também. Já engravidei, mas perdi. Hoje, não me acho capaz de ser mãe. Ô, Lílian. Na verdade, eu nunca quis ter filhos. Eu acho que, gente, ter um filho não é pra qualquer pessoa. Tipo assim, você ter um filho, engravidar, parir, beleza. Agora, você ter aquela responsabilidade, eu acho, assim, muito punk, sabe? Eu nunca quis. Eu acho que eu não nasci pra ser mãe. Eu não daria conta, sabe? E eu acho que com a gravidez, a sensibilidade, né? Eu acho que deve piorar. Então, eu nunca fiquei grávida. Eu não sei como é, mas eu acredito que deve piorar bastante a situação pra nós, né? A Julieta. Na TPM, fico super sensível, em todos os sentidos. Sentidos. Se som, cheio, etc. É terrível. Pois é. A Dani. Antes, eu pensava que meu problema era hormonal. As TPMs sempre foram tremendas. Tomo anticoncepcional direto para nem ter TPM pirado. Gente, TPM é muito sinistro. Tem um negocinho que eu tomava que fazia muito bem pra mim. Que agora eu não vou lembrar o nome, jura? Gente, esqueci o nome do trem. Mas tem um negócio de amora, que agora eu não tô lembrando. Se é extrato de amora, algo do gênero. Óleo de amora. Ai, gente, esqueci o nome do negócio. Depois eu vou postar, tá? Que é natural. Aí você toma 15 dias antes da menstruação. Óleo de prímula. Ai, lembrei. Obrigado, senhor. Óleo de prímula. Aí você toma 15 dias antes da menstruação. E, nossa, é muito bom. Você fica super legalzinha. Todo mundo te ama. Muito bom. A Lilia. Não é pra qualquer pessoa, não. Já achei punk só o começo da gravidez. Nossa senhora, gente. É muito... Eu não dou conta, não. Socorro. Eu acho muito difícil. Ai, gente, na hora eu peço o negócio errado. A Julieta. Eu concordo. Nunca quis ter filhos. É, eu nunca quis, gente. Eu falava isso antigamente. O povo ficava assim. Nossa! Quem vai cuidar de você? Eu falei, até parece, gente. Que ter filho quer dizer que o filho vai cuidar de você. Vai nessa, né? Então, eu não tenho estrutura. E o Hans também não quer ter filho, não tá tudo certo. Lilia. Outro problema invisível que as pessoas não entendem é que você tem que agir como se estivesse tudo bem. Acontece com a TPM também. Exatamente. Tem dia que você tá assim. Nossa, você quer matar um. E o povo tá se estressando, querendo que você fique bem. Né? Eu falo assim. Gente, não mexe comigo hoje, por favor. Ok? Aí fica tudo certo. Porque a gente sente. É muito louco, né? Antes eu não entendia, né, gente? Então... Hoje, graças a Deus, como meu diagnóstico é super aberto. Todo mundo sabe. Então, é mais fácil pra mim, né? Eu falo assim. Olha, eu já não tô legal. Então, eu fico na minha. Né? Só que a gente sente, do nada, assim, uma raiva do mundo. E a gente não entende. A gente não consegue entender o que que tá acontecendo. Né? Eu até fiz um vídeo no YouTube, tá? Sinto raiva do mundo. Pode procurar lá. Então, a gente sente um negócio. Você tá super bem. Ai, bati aqui. Você tá super bem. Do nada, você sente uma falta de paciência. Você sente uma irritação. E isso, gente, tem a ver com a sensibilidade sensorial, tá? A gente vai guardando aquele monte de som, né? Porque os sons ficam no nosso cérebro, fazendo eco. Então, a gente fica com aquilo guardado. As imagens. Então, isso tudo, uma hora, a gente explode do nada. Então, não é mentira. É muito sério. Então, realmente, existem as crises. Alguns autistas podem, sim, ser agressivos. Ser violentos, tá? Não estou generalizando, pelo amor de Deus. Eu não sou violenta, mas eu sou explosiva. Então, assim, sabe? Aí eu falo tudo que eu tava guardando há 500 mil anos. Eu solto tudo. A pessoa ficou olhando, assim, pra mim. Senhor. Baixou um negócio nessa menina, né? Mas é assim mesmo, gente. A gente, do nada, a gente dá uma surtada, né? O Fabrício. Dani, o que tu faz para lidar com a leitura de expressões faciais e linguagem não verbal? Eu sofro com isso. Sim. Muitos de nós não entendem, não sabem, né? O que a pessoa tá querendo dizer com aquela expressão e etc. Eu, na verdade, estudei muito. Estudei as feições mesmo, expressões. Tem dois canais no YouTube que eu gosto bastante. Um é o Ricardo Ventura. Anota aí. Muito legal. E o outro é o Metaforando. Então, são dois estilos de canal diferentes. Então, um deles você vai gostar. O Metaforando, ele é mais metódico, mais técnico, até porque ele é perito. E o Ricardo Ventura, ele é publicitário. Então, ele é mais assim, ele faz uma coisa mais lúdica. Eu gosto até mais do Ricardo Ventura. Tá? Então, eu estudo. Então, hoje eu sei microexpressões. Então, hoje eu não tenho dificuldade com isso. Tá? Expresso quase nada das emoções em minha face. Ah, tá. Eu já sou muito expressiva. Nossa. Assim, o meu rosto, né? Tipo, às vezes eu tô falando assim, não, tá tudo bem. Eu tô com uma cara de bosta. Que é impossível a pessoa não perceber. Então, assim, quem me conhece, só olha pra minha cara e fala, nossa senhora. Né? A Lívia. Ainda tem o machismo. Querem que a gente fique sorrindo pro vento quando nós estamos aí. Nossa, não é? Ai, gente. Isso é muito difícil. E a gente, na verdade, até a gente saber como a gente funciona. Como a gente, né? A gente lida com as situações. A gente acaba forçando pra se encaixar, né? Pra ser aceita. E muitas vezes a gente vai escondendo as nossas emoções. Porque a gente não entende, né? O que a gente tá sentindo. E isso, depois, acaba prejudicando. A gente fica, assim, mal, né? Então, um conselho que eu te dou. Fala. Né? Fala. Fala, olha, não tô bem. Não tô afim de conversar. Me deixa em paz, né? Hoje em dia, eu melhorei bastante. Mas, assim, eu já fui muito mal-humorada. Mas porque eu não sabia lidar, né? Com as coisas que aconteciam. A legadéria. Minhas emoções são afetadas pelos lugares que eu vou. Sim. A maioria dos autistas acontece isso. Né? Você, exemplo. Você tá num ambiente mais tranquilo. A possibilidade de você ficar bem, né? Da sua sensibilidade sensorial, ela ficar tranquila, é alta, né? Mas, se você tá num ambiente agitado, com música alta, a gente fala no alto, a chance de você ter um piripá que é gigantesca. Então, sim, é possível, sim, as emoções serem afetadas pelos lugares que a gente frequenta. Tá? Gente, passou tão rápido, já vai dar uma hora que a gente tá aqui, né? E foi maravilhoso poder estar aqui com vocês. Muito obrigada por vocês participarem. Lembrando que essa live, ela vai ficar gravada, tá? Eu vou deixá-la salva aqui e depois eu vou tentar colocar no IG, tá? No IGTV. Não sei se vai conseguir isso. Se eu vou conseguir fazer isso. Espero que sim, né? Se vocês gostaram dessa live, depois deixa aí nos comentários se vocês gostaram. Se quer que eu faça de novo. Antes, no início do canal, eu fazia muita live. Depois eu comecei a ficar meio com preguiça. Falei assim, ah, será que o pessoal tá gostando? Então, se vocês gostarem desse formato aí, a gente pode fazer de vez em quando, tá? Aí a gente escolhe um tema e a gente vai discutir aí durante essa uma horinha sobre esse tema. Vocês podem mandar perguntas e aí eu vou tentar responder, tá? Pra todo mundo que participou, que ficou aqui com a gente nessa uma horinha, tá? Muito obrigada. Que a gente fique junto aí por mais um ano e mais um ano e mais um ano e muitos anos. Tá bom? Um beijão pra vocês. Tchau. 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 Tchau.